Olá, sejam muito bem-vindos. A notícia é do website HolaFoxSapo em artigo, cujo link deixamos na descrição deste vídeo. Para ver as fotos, aceda ao link na descrição. Em cada domingo que passa, Cristina aproveita o programa para atrair as atenções sobre si. Faz tudo para ser o centro das atenções e comece a pensar se os concorrentes terão alguma importância ali. Possivelmente não. E também, tendo em conta o que lhes pagam, isso diz bem da importância que a TVI lhes dedica. A TVI e o público. Pois que nem os vestidos espampanantes de Cristina, nem os concorrentes do Big Brother conseguiram inverter a trajetória de descida das audiências em que se encontra a TVI. Acabamos de saber que o extra, apresentado por Cláudio, ficou em décimo lugar no ranking das audiências e que a SIC já ganhou o mês de outubro. Mas, já que a TVI não tem audiências, há o menos que tenha destaque o vestido da apresentadora. Diz o website LaFoxSapo que a peça do vestuário é da autoria de uma espanhola que se dá pelo nome de Isabel Sanches. O vestido é todo em preto, mas com um promenor que salta à vista. Tem um vertiginoso decote em V, que resulta numa espécie de laço. Há ainda mais uma curiosidade que retorna esta criação única. Todo o laço é feito num tecido plastificado, muito usado em gabardines. Para chamar a atenção sobre si, Cristina, referindo-se ao vestido, disse que era à prova de chuva. Assim, uma espécie de telemóvel japonês. Mas essas características do referido vestido ficou, obviamente, por demonstrar. Consta que o vestido de Cristina está a dar que falar nas redes sociais. Mas, como é em regra, o que por lá se diz não pode ser reproduzido aqui. Então, seguimos em frente. Há, no entanto, um detalhe que me chama a atenção. A pose de Cristina. Mas a mulher acha que o Big Brother é a entrega dos Oscars ou o quê? A importância que ela se dá a si própria para aparecer num programa que, por vezes, nem consegue vencer o Quem Quer Namorar com o Agricultor. Faz-me pensar numa frase que dizia a minha avó. Presunção em água benta, cada um toma a que quer. Deve ser o caso ali. Muito obrigada por assistir.